Vamos começar a nossa aula da quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todos os mares. Amém. Vamos com a nossa chamada do dia. Alice Emanuele, Davi Luca, Júlia Alice, José Cauã. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho de gramática. Encontros com sonotais, na página 26, certo? O encontro com sonotais possui palavras com E como possui palavras com encontros vocálicos, com sonotais, juntos e separados. Temos aqui também um exemplo da palavra transporte. Aqui vamos ter uma palavra que tem o nome transporte junta, mas com a separação sílábica diferente. Aqui. Trans, temos encontros com TR. O, U, P, O, R, T, T. De acordo com a nossa explicação, vamos fazer a nossa atividade da página 26 no livro de língua portuguesa. Bom, no primeiro, vocês vão circular os encontros com sonotais que tem nas palavras a seguir. Como eu falei, os encontros com sonotais possuem F, L, G, L, T, R, acertou? No segundo, vocês vão eliminar as letras E e P e vocês vão descobrir a palavra que encontrará no encontro com sonotal. No terceiro, vocês vão descobrir as palavras em controporção notais e, de acordo com as dicas, vocês vão responder a letra A até a letra E. Na página 27, no quarto, vocês vão desembaralhar as palavras e vão colocar abaixo quais são os que estão formando as palavras corretamente. E no quinto, vocês vão colocar a letra L depois da primeira letra e vão ver as palavras que você formará. Contendo o primeiro quadinho, o nome Pato, vocês vão acrescentar a palavra R, PR, vai ficar o nome Prato. A gente teve nossa aula na quinta-feira produtiva, a gente aprendeu sobre os encontros com sonotais de gramática. Faça as coisas, tá certo? Que quem mais vai querer ver a atividade de cada um e espero vocês para a próxima aula. Tchau, até amanhã! Tchau, tchau!